Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Pepe. Oi gente, tudo bem com vocês? E a gente vai fazer uma trollagem. É, vou fazer uma trollagem com a Juju, vou ligar pra ela. Vai ter umas palavras aqui, ó. Ah, vou ter que encaixar essas palavras e correr na conversa. Tipo, vou estar falando sobre cinema e vai vir cavalo. Ah, vou ter que encaixar. Vamos ver se ele vai conseguir, gente. Será que tem cavalo aí? Será que tem? Você vai pegar 5 palavras, tá? Só 5. Então vamos lá. Oi. Ju. Oi. Vamos no cinema hoje? O que? Sei lá não, a gente arrumou o pessoal. Quem que você acha que é? Ju. Quem que você acha que a gente chama? Olha, eu estou indo no botão já. Aí a gente vai chegar aí. Pega o telefone e liga pra ele. Tá, vai gravar um pouquinho mais. Ah, sei lá. Pode te chamar. A Bela está em gravação hoje. Ela disse que não queria mandar um pouco a cena. Acho que eu já ouvi assistir. Ah, eu só... Mano, eu estava muito querendo assistir um filme de ET. De ET? É, tá. Sei lá. Depois você procura. Mas é muito, muito top. É o trailer, parça. Não sei se é no cinema ainda, mas é troca. Tá, vamos sair. Vamos assistir, tá? Quer, quer? Vamos. Fala sobre crush essas coisas? Parece muito engraçado. Fala sobre crush essas coisas? Não! É um filme que tipo... Ela é uma super famosa. Ok? Tipo, ela não é grata. E aí, quando ela volta pra fazer ela. Tipo, você tem que escolher ela do lado. É muito perfeito. Mas você leva o seu crush, beleza? Oxe, eu não sei. Quem disse? Bora aqui. Eita. Mas, sério. Vamos assistir. Mas a gente tem que gravar a nossa dança hoje ainda. Sabe, né? Ó. Se a gente for ver aqui, você vem pra casa. Aqui a gente já vai tirando. Beleza. Aí... Quando... Que horas que eu passo por aí? Ah, peraí. Fala pra Marcela que o filme não tem bicho, não. É, tranquilo. Se quer ver, eu acho que não. Ok? Ok? Fala pra Marcela que o filme não tem bicho, não. É, tranquilo. Tá, gente. Tem que ver quando eu falo que o filme não tem bicho, não. É, tranquilo. A minha mãe não tem bicho, não. É, tranquilo. A minha mãe não tem bicho, não. Ó, peraí. Eu vou... Eu vou... Eu vou terminar esse de 15 agora. Aí eu vou dar lá meu vídeo de matéria escolar. E quando for... Eu vou ver as pessoas que tem. Mas que chato esse vídeo. Sei lá. No centro norte. Mas aí eu vou passar... Eu vou passar a casa. A gente toma café. Depois a gente vai pro... Vai pro shopping. E assiste o filme. Beleza. Eu vim pra cá pra cima. Tá. Duas e meia agora. Tá bom. Vem pra cá pra cima. Porque a gente tem que aprender a qualidade. A qualidade. Tá bom. Beleza. Mas aí... É tranquilo. E... Queria te falar que... É... É... Domingo... Vai ter um negócio da minha igreja. Se você quiser ir, pode ir comigo. Beleza? Sim. Oi, Ju. Ah, negócio de encontro de jogos. Algumas coisas. Ah, que legal. Tá bom. Se você for mesmo. Tá bom. Aí eu te falo certinho. Beleza. Cinco horas daqui mesmo. Tá bom. Ju. Oi. Tem que te falar um negócio. Oi, Ju. É o canal do Festival Tinho. É sério? É sério. É sério. É sério. É sério. A gente acabou de te trollar. É sério? É sério. É sério. Foi assim. Foi assim. Eu não achei isso aqui. Ah. Olha. Ela me dava os papel com as palavras e eu tinha que encaixar as palavras na conversa. Pode falar. Fui bem, não fui? Fui. Fui bem. Tá sério. Eu tava muito ligado. Tava muito ligado comigo na ligação. Ai, ai. Mas... Vamos ver se derrubar. Agora chega o seu logo e a gente vai. Beleza. Mas vamos conversar depois sobre o cinema. E daí? O negócio da minha igreja é mentira. Não vai ter nada não, né? Então tu não vai da igreja? Eu tô doido. Quem disse? Tá bom. Beleza. Tá bom. Ai, ai. Beijos. Beijos. Calma o dinheiro que tá indo. Eu? A Nai. A Nai. Beijos. 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 Beijo, Ju. Manda um beijo pro vídeo. Galera. E pra você te dar um beijão. E se inscreva no canal. Deixa o like. E não acreditei em tudo que foi pessoal. Tá bom. Tchau. Beijão. Tchau. Meu Deus, você foi muito bem. Muito também. Você foi muito bem. Nossa. Porque eu achei tudo certinho. Você foi muito bem. Eu tô chocada. Olha. Até fui mais palavras, né? Era cinco só. E sete. Gente, então se inscreva no canal deles. Sigam eles nas redes sociais. Se inscreve aqui também. Deixa o like. Comenta. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se mesmos. Mesmos. Beijos. Tchau, tchau. Beijo pra todo mundo. Tchau. Foi uma ótima trilagem. Tchau. Tchau.